Salve, salve, meus amigos. Hoje estou aqui realizando um feito. Tem uns... setembro, foi a última vez. Ah, tem que fazer as contas aí agora. Não vou fazer conta não. Aquilo aqui, ó. Dando uma volta aqui no Zeus aqui, muito tempo. Ontem eu tentei dar nela uma volta ali, nada que... Tem que ver. Não, não pega de jeito nenhum. Se não fechei com o gado no curral, não pega de jeito nenhum. Aí eu cheguei, estava ali na porta, eu encantuei ele. Acompanho o vídeo aí, dando ela uma volta aqui. O bichão, o Zeus é bom aqui. Ele é... ele é muito viável, sabe? Você tem até que segurar ele. Se você soltar ele, ele vai embalar, ele vai embora. Olha o pintadinho lá embaixo, lá. Passa lá, perdeu. Ele é muito ligeiro, esse boizinho. É igual um cavalo. Agora o... O pintadinho, se você for deixar ele, ele vai andando arrastando com você. Agora o Zeus já é mais... Olha lá, o pintadinho. Chega mais perto lá. E eu vim com a Daniela uma volta. Semana agora, sábado, domingo, dia 15. Vou ver se eu... Vou deixar o cabra aí com o Zeus, que é difícil pegar ele. Pra mim na Calvalgada. Calvalgada é na cidade vizinha, só que eu não arrumei ninguém pra ir no... Do pintadinho. Aí como o pintadinho tá meio de veneto ainda, então eu vou no... O cupim é isso, ó. Passa por cima do cupim. Pintadinho tá meio de veneto, eu vou no Zeus. Vou dar uma volta, tá mais parado. Tá mais parado. O boizinho tá topo, galera. Ele é boizinho bom, viu? Pena que faz graça demais, sabe? Ele é difícil demais de pegar ele. Ele costuma querer roubar. Ele só gosta de ficar em paz que tem vaca. Se não tiver vaca, ele sai caçando até onde te der. Vida louca. Granhão. Olha o pintadinho ali. E tem mais, galera. Pensa no boi que tá safado, esse pintadinho. É outro. Ó, o pintadinho chegava no pasto assim. Eu podia estar onde que for, com o gado que fosse. Eu pegar, ver, facinho. Olha lá pra você ver, ó. Ele podia ficar quietinho lá, ó. Eu tô com o Zeus aqui, ó. Ele tá no medo de mim. O medo de eu pegar e andar nele. Ó. Ó o bichão aí. Tinha que passar por pasto de lá, lá. Só que não peguei de jeito nenhum. Devia ter trazido o gancho. Ô, pintadinho. Ô, pintadinho. O bichão tá encruado. E vai ver o que eu pegar nele. Dá nele uma volta violenta. Vai ver o que eu pegar. Vem. 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 O que é isso?